E eu sei que você gosta de uma casa bem decoradinha, um quartinho aconchegante, principalmente nessa época de frio, a gente tem que ter aquele beledredom, uma colcha gostosa pra deixar tudo no seu devido lugar e tudo muito bem gostoso, né? Eu costumo dizer que a casa da gente tem que ser o melhor lugar pra gente ficar, pra gente realmente se sentir muito bem. Eu tomo um lojão de cortinas Três Irmãs, que é uma loja muito grande, com bastante variedade, e o legal é o seguinte, aqui você tem tecidos variados, mas você também pode levar, por exemplo, uma cortina pronta e de alto padrão pra sua casa. Eles têm um estoque bem variado, são cortinas bonitas, como você tá vendo no seu vídeo, que você pode trocar na sua casa no mesmo dia. Agora, pra você que quer comprar o seu próprio tecido, confeccionar a sua cortina, ou quer uma cortina mais simples, tem preços legais aqui. Essa, por exemplo, é uma cortina de renda. Tem nas cores branca e bege, R$2,80 por 3, tá saindo R$35.900 cruzeiros reais, e é preço à vista, tá? Agora tem outras coisas gostosas. Edredon, nesse friozinho, não tem nada melhor. Ele é fofo, gostoso, e esse é um edredon bom. Ele é dupla face, tamanho casal, e tá saindo dois pagamentos quinzenais de R$29.950 cruzeiros reais, tá? Esse voal aqui tem nas cores branco e bege, tem 3 metros de largura, tá saindo R$6.900 o metro, preço à vista também. Colcha em matelacê, se você gosta de uma bela colcha na cama, essa tem babados nos três lados, tá saindo R$37.900 a vista. E pra terminar, uma toalha gostosa pra gente enxugar, essa tem de banho e de rosto, liso ou estampada. Você vai pagar R$26.620, ou quilo, que dá mais ou menos 4 de banho, 8 de rosto, dá pra você se enxugar bastante e levar muita toalha por esse preço. Essa promoção é só até terça, o endereço daqui é Guilherme Jorge 394, na Vila Carrão, telefone é 2177574. E tem também a Avenida Moraes Costa, 116 é na altura do 4 e 700 da Avenida Douratório, na Vila Industrial. Telefone lá é 2134966. Lojão de Costinas, 3 irmãs. Agora eu vou atravessar a rua, porque lá do outro lado tem o lojão de Tecinhos, 3 irmãs também. Vamos!